E aí, pessoal, esse aqui é o programa O Nascimento do Jiu-Jitsu em dez capítulos. Esse aqui é o capítulo nove. Ah, eu sou o Sandro Padial, esse é o canal Padial Jiu-Jitsu e esse aqui é o grande Fábio Kutakal. Então, no capítulo oito, a gente falou desse esse momento em que é consolidado o Grace Jiu-Jitsu e uma vez consolidado o Grace Jiu-Jitsu nós partimos para uma expansão desse Grace Jiu-Jitsu, né? E aí o Fábio vai falar um pouco disso, né? Realmente como é que foi essa academia tão famosa, né? E como é que foi essa abertura, formação de alunos e aí indo até para fora do Brasil logo nos próximos, nas próximas décadas, né? É isso, Fábio? Exatamente, Sandro, é legal essa nossa conversa aqui, lembrando que é uma, nós estamos repassando a história do Jiu-Jitsu, né? O nascimento do Jiu-Jitsu, mas focando no contexto político, social, econômico da época, sem se aprofundar muito nos personagens, né? E aí alguns fatos, né? Estamos falando como que era esse pano de fundo que acontecia o nascimento do Jiu-Jitsu no Brasil, né? A gente falou no último, no último capítulo, sobre realmente o ápice, né? Do Jiu-Jitsu Grace frente a separação definitiva com o judô, né? Após enfrentar o Kato Yuki Mura, a fundação, a inauguração da Academia Grace da Vida Rio Branco e agora, Sandro, a gente tinha, na verdade, com a Academia Rio Branco, um centro de formação, não só de alunos, como de replicadores ou de professores, né? Então, até então, a filosofia de vida do Carlos Grace, ela havia se estendido para a família, né? O Carlos Grace tinha formado, então, Jorge Grace, Osvaldo, Gastão e Hélio, né? Que eram os replicadores do Jiu-Jitsu, né? Mas, então, agora, a partir da década de 50, eles precisavam de ter os descendentes e até professores de fora, que foi exatamente o que aconteceu na Academia Grace da Vida Rio Branco, né? Então, ou seja, foi na década de 50, 60, que nós tivemos a formação de grandes replicadores ou professores, claro, né? Dos Jiu-Jitsu Grace, que foram ninguém menos do que Carson Grace, né? O próprio Reisson, Reilson, toda essa segunda geração, né? De filhos do Carlos, principalmente dos filhos mais velhos do Carlos e depois, na sequência, os filhos do Hélio Grace, se formaram nesse ambiente da Avenida Rio Branco, né? Todo mundo passou por lá. Rorion Grace passou por lá, Reisson Grace passou por lá, Reilson passou por lá, Reisson passou por lá, quer dizer, o Carson, óbvio, né? Todos eles foram formados nesse grande ambiente que era a Avenida, a Academia Grace da Vida Rio Branco. E, lógico, Sandro, nós tivemos outros nomes que não eram da família também. O primeiro deles, lógico, foi Pedro Emetério, né? Um dos mais famosos, que conheceu o Carlos Grace ainda na década de 40, lá em Fortaleza, e depois veio passar uma temporada no Rio de Janeiro, para depois ir ajudar o Gastão em São Paulo, né? O Pedro Emetério passou pela Avenida Rio Branco, nós tivemos outros grandes lutadores que passaram por lá, o mestre Jorge Medi, que depois acabou migrando para o judô, passou pela Avenida Rio Branco, Valdemar Santana, né? Foi um grande também nome que passou pela Avenida Rio Branco, grande mestre João Alberto Barreto, Armando Vridit, enfim, não vou conseguir lembrar de todos os nomes realmente, tá? Francisco Mansur, enfim, grandes nomes que continuaram essa obra de transmitir o jiu-jitsu Grace. O jiu-jitsu, lógico, ele já vinha sendo disseminado por nomes como Jorge Grace, principalmente, porque o Jorge viajou por diversos estados do Brasil, desde o sul, sudeste a nordeste, né? Só que o Jorge fazia um trabalho diferente, ele ficava menos tempo nos lugares e deixava aí alguns professores espalhados, às vezes ele pegava professores que já faziam judô, professores que já faziam luta livre, né? E deixava essa semente do jiu-jitsu Grace plantado por outros estados, tá? Então a gente também tá falando, né, Fábio, da primeira geração de filhos do Carlos, onde começa no Carson, Robson e os demais, e estamos falando dos que não são da família, que também é a primeira geração que posteriormente veio a se tornar a faixa vermelha, grande mestre, né? Como o Pedro Metério, João Alberto Barreto, o Armando e outros mais, né? O delegado lá, agora também me foge o nome, o Hélio Vígio, e toda essa turma toda aí, né? Não estamos falando ainda, não estamos falando ainda da geração do Hollis, do Róreon, é a primeira geração dos filhos do Carlos, né? Exatamente. Ô Sandro, é importante também a gente lembrar que foi justamente na Avenida Rio Branco, onde se consolidou, né? Esse método já havia sendo aplicado, mas foi ali que ele foi elevado a um nível de perfeição e organização, que era um método, era o curso de defesa pessoal do jiu-jitsu Grace, pelo qual todos eram obrigados a passar as 36 aulas, né? Então, por exemplo, ali a metodologia do jiu-jitsu Grace, de aulas individuais, né? Onde todos os professores e alunos eram obrigados a passar, ela ficou ali cristalizada, né? Ou seja, era um método muito diferente pelo qual o próprio judô, né? Havia, ele era ensinado aqui no Brasil, né? O judô nessa época, na década de 50 e 60, ele era ainda ensinado, na sua grande maioria, por professores japoneses, né? E eles tinham um método oriental, né? De pedagógico, de um tipo de pedagogia ainda calcado no método japonês, né? Era já um método em grupo, né? A Academia Grace da Avenida Rio Branco, ela era calcada no método individual, essa não era uma outra grande diferença entre o jiu-jitsu Grace e o judô, né? De Kodokan. Talvez o pioneiro nas aulas em grupo foi o Jorge Grace, né? Que ele absorvia aí certas influências de outros estilos, né? E é importante também a gente lembrar, Alsonandro, começava a se formar também um cenário independente da Academia Grace, né? Por quê? Porque foi nessa época, entre a década de 50 e 60, que houveram as primeiras dissidências, né? Ou seja, nós tivemos ali, por exemplo, nomes como Valdemar Santana, que fez aquela luta antológica com o Helio Grace, né? De mais de três horas, ele foi um dos primeiros dissidentes, né? Ele, Jorge Medi e outros nomes, né? Azevedo Maia, enfim, foram nomes que passaram pela Academia Grace e optaram por se filiar ou ao judô ou fazer uma carreira individual, né? Dentro do jiu-jitsu, que foi o caso do Valdemar Santana. E no caso do Jorge Grace, Alsonandro, também foi outro cara que produziu muitos, entre aspas, dissidentes, poderíamos dizer, ou continuadores de outros estilos, principalmente do Vale Tudo, né? Graças à atuação do Jorge Grace, principalmente no Nordeste, na década de 50 e 60, foi que houve uma cena local se formando no Nordeste. Então, ou seja, fora desse eixo Rio-São Paulo, né? Principalmente Rio de Janeiro, lá no Nordeste, em Recife, né? Principalmente em Recife, onde teve o surgimento do TV Ringue Torres, estamos falando já da década de 60, né? O surgimento de lutadores que tinham influência não só do jiu-jitsu Grace, eles tinham influência do boxe, eles tinham influência do judô, eles tinham influência do catch, né? Ou seja, o Nordeste, como era, sempre foi aqui no Brasil, uma região que não tinha uma situação econômica muito favorável, né? Os lutadores da época, eles não conseguiam treinar, né? Durante muito tempo com o professor único, não tinha grandes academias lá, que conseguiam absorver, né? Toda demanda lá. Então, você tem o aparecimento de nomes como Ivan Gomes, né? Com nomes como Euclides Pereira, né? E muitos outros nomes, que eram, na verdade, uma esponja técnica, né? Eles aprendiam com alunos Jorge Grace, mas praticavam também outros estilos, e com o programa TV Rengue Torre, Sandro, você tem uma formação de, dos primeiros atletas que, na verdade, é, 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 eles nasceram já com o intuito de praticar o vale-tudo, né? Que a gente conhece hoje como MMA, né? Então, enquanto aqui no Rio de Janeiro, o vale-tudo era uma ferramenta para comprovação da superioridade técnica do jiu-jitsu, frente a outras modalidades, no Nordeste, o cara já nascia para falar, não, eu quero lutar o vale-tudo, né? E o TV Rengue Torre percebeu essa demanda e montou lá um programa que passava todas as segundas-feiras, é, onde tinha essas lutas, né? Então, você tinha lá, é, vários nomes lá, não vou me lembrar de todos, tá? Raul Ash Kawamura, é, é, Bernardão, Fidelão, é, Toro Novo, são, são muitos nomes, tá? Enfim, não vou conseguir lembrar de todos, né? E formou-se uma cena local ali na região do Recife e do Nordeste em geral, onde esses lutadores se enfrentavam nesse programa de TV e foi um sucesso enorme, né? Tanto é que um cotonifício, uma fábrica de algodão, de camisas, né? Era, era a camisa Torre, né? Era o cotonifício Torre, ela, ele patrocinava esse programa, então foi um grande sucesso, isso daí foi um fenômeno único, né? No mundo, né? Quer dizer, essa, essa, esse surgimento de uma cena de vale-tudo, né? Coisa que já estava morta no restante do mundo, já não existiam mais esses confrontos entre modalidades, eram coisas, eram eventos raríssimos no restante do mundo, na década de 60, isso aí se tornou uma febre não só no Nordeste, como se mantinha ainda no Rio de Janeiro. É, é isso aí. Eu acho que vale a pena fazer aqui, da minha parte, uma síntese, que essa Academia Rio Branco, ela tinha dois focos, um, acho que talvez o maior, o maior parte do business deles era realmente essas aulas particulares, para uma elite, né? Não só do Rio de Janeiro, mas a elite brasileira, né? Porque ainda era a capital, lá, ainda, né? Acho que, não sei se já era, acho que era a capital ainda do Brasil, e eles também formavam os atletas. E levando em consideração que não havia ainda uma federação formada e, por sua vez, não havia um campeonato de jiu-jitsu, esses atletas ainda eram formados para valetudo, né? Para confrontos livres. E o, o, e os alunos ali das aulas particulares tinham outro cunho, é, filosófico, é, físico e marcial, né? Exatamente, Saldron, é, como você falou, é, a preocupação principal do Carlos e Helio Gracie com a Academia Rio Branco era, eram duas principais, tá? De forma bem sintética, tá? Primeiro, preparar o cidadão comum para se defender frente a agressões, esse era o principal objetivo da Academia Rio Branco, tá? Sempre foi, sempre foi. E, segundo, obviamente, preparar professores que replicassem esse método e, no meio desses professores, os atletas que eram aquelas pontas de lança que enfrentavam os eventuais desafios de outros estilos, tá? Então, durante a década de 50, 60, ainda manteve-se ainda, né? O confronto de lutadores da Academia Gracie, agora... Não, é, mas eu quis, eu quis colocar porque não havia um campeonato de jiu-jitsu, da forma que a gente foi conhecendo depois, né? Era isso muito. Exatamente, entre a década de 50 e 60, Saldron, houveram-se, no máximo, lutas preliminares, é, é, quando tinha eventos de vale tudo, né? Você tinha ali alguns eventos preliminares, mas nada muito organizado, de forma muito consistente, né? Lutas casadas, de repente, né? Exatamente, haviam lutas casadas, exatamente, Sandro, porque a gente também tem que citar, é, o trabalho que o pessoal da família Fada, do Oswaldo Batista Fada fez, do subúrbio do Rio, né? E ele foi um trabalho muito importante, primeiro porque atendeu, é, o restante da população, né? Que tinha uma, um poder aquisitivo menor, como o Sandro falou aí, Academia Grice era voltado pro pessoal de elite, né? E o pessoal da, do, 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 do grande mestre Oswaldo Fada focou, né? No, 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 no subúrbio de Bento Ribeiro ali, que atendeu essas comunidades que tinham uma, um poder aquisitivo menor, e também faziam frente nessas preliminares, né? Nessas lutas casadas, ao pessoal da família Grice. Então, foi uma interação muito produtiva pro jiu-jitsu, né? É, a Academia Fada, ela, ela evoluiu a partir de 47, né? De forma, é, digamos, quase que independente, totalmente independente da, da, né? Do jiu-jitsu, da Academia Grice, né? Oswaldo Fada, ele foi aluno do, do Luiz França, enfim. Tem a mesma raiz, mas teve uma evolução, um pouco independente, um pouco uma evolução independente da Academia Grice, mas é, foi uma interação muito proveitosa pros dois, né? Tá bom, é isso aí, pessoal, esse foi o capítulo 9, e nós estamos indo pro último, né? É isso, o próximo aí, que vem a seguir, será o nosso último capítulo desse material aí, que é o nascimento do jiu-jitsu, em dez capítulos. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri